Um mapa interativo criado por pesquisadores da USP reúne todos os sítios arqueológicos com arte rupestre conhecidos do estado de São Paulo. O site, lançado no ano passado, reúne informações de 54 sítios, incluindo fotos e modelos 3D. O mapa é inspirado no projeto Suma Arqueológica, da Fundação Museu do Homem Americano, em São Raimundo Nonato, no Piauí. Os locais estão classificados em três categorias. Sítios visitados pela equipe, sítios não visitados mas registrados na literatura e sítios destruídos, categoria que, felizmente, conta com apenas um representante na cidade de Piracicaba. De acordo com os pesquisadores, é difícil saber o significado dos grafismos, principalmente pela falta de contexto. Por isso, o objetivo do trabalho é sobretudo de catalogação, preservação e tipificação. Em São Paulo, é mais comum a presença de gravuras, talhadas diretamente na rocha, do que de pinturas. Uma das arqueólogas do projeto explicou para a revista Pesquisa Fapesp que, no sudeste, há domínio de formas geometrizadas, com poucas cenas e mais grafismos isolados, e que as figuras são mais estáticas, apresentando pouco dinamismo. Um dos destaques do projeto é o painel da Pedra do Dioguinho, considerado o maior painel de grafismo rupestre do estado, em Dourado, aqui perto de São Carlos. Mas o único sítio que fica em local aberto para visitação pública é o do Morro do Ianguçu, em Guarulhos.